E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation E já está disponível os jogos da Plus desse mês de março, bora conferir? Ah, vamos nessa! E os jogos desse mês de março são Ghost Hunter Ghost Hunter é um jogo hardcore no estilo Rex Left, em primeira pessoa, com ação frenética ambientado em uma mega estrutura cyberpunk sombria, escale a torre d'arma e o último abrigo da humanidade após uma catástrofe que acabou com o mundo Trilhe o seu caminho da base até o topo, confronte o mestre das chaves e vingue-se Ghost Hunter vai estar disponível somente para PS5 pessoal Beleza? Eu vou deixar o link na descrição Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Ark Survival Evolved Encalhado em uma ilha misteriosa, deverá aprender a sobreviver e a usar a sua destreza para matar e domar as criaturas vagantes Encontre outros jogadores e sobreviva para dominar e escapar Esse jogo está disponível para PS4 e eu vou deixar o link na descrição Bora pro próximo! E o próximo da nossa lista é o Team Sonic Racing Team Sonic Racing combina as melhores partes da corrida no estilo arcade frenética com elementos competitivos Em frente aos seus amigos em corridas multijogador intensas Você também pode competir lado a lado através de mundos espantosos E trabalhar em equipe ao partilhar poderes especiais e turbo Escolha o seu estilo de corrida a partir de 3 tipos de personagens diferentes Desbloqueie modificações para os veículos que mudam a forma de jogar Beleza? Esse é um jogo arcade, eu vou deixar o link também na descrição O próximo da nossa lista é o Ghost of Tsushima Legend Ghost of Tsushima Legend é uma experiência de jogo multijogador cooperativo online inspirado na mitologia japonesa Escolha entre 4 classes Samurai, Caçador, Honin ou Assassino E jogue com os amigos e a organização de partida em missões de história para 2 jogadores Missões de sobrevivência para 4 jogadores Ou no novo modo Reviles Lembrando que esse é só o modo online Beleza? Não é o jogo completo É só o modo online Que merda, hein? Eu vou deixar um link na descrição Então pessoal, esses são os jogos atletas deste mês de março Todos os links estarão na descrição Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro